SEGA! Mas você já parou pra pensar o quanto que deve ser difícil colocar um jogo dentro desse cartucho aqui? Ah, pois é, meu amiguinho, mas hoje eu vou te contar como é que eles faziam isso. Mas, primeiro, o Top Buzz é um aplicativo de celular que mostra tudo o que tá acontecendo no mundo, entendeu? Tem GIF, tem coisa engraçada, tem vídeo viral, tem notícias de tecnologia, de... do escambar A4. E pra você baixar é muito fácil, entra na Play Store, entra na Apple Store e digita lá, Top Buzz, que você vai encontrar lá, vai ficar feliz, vai baixar pro seu celular. Então pronto, tá preparado, sentou aí, tá confortável, pegou sua pipoquinha? Então vamos lá, porque nós temos que começar com a história do primeiro videogame que saiu. Então, vambora. Então, a gente não pode falar da produção do videogame sem antes ir lá no início e mostrar como é que eles surgiram, né? Todo conceito que a gente tem de videogame hoje foi pensado lá em 1972. por um carinha que se chamava Alan Bushnell. Então, o Alan fazia parte de uma geração, né, dos jovens que estavam todos rebeldes, que não queriam passar a vida trabalhando em coisas que eles não queriam. E ele tinha um sonho, trabalhar com jogos eletrônicos. Então ele larga a segurança daquele empregozinho dele, né, e põe o sonho em prática e no atrás de um sócio. Daí ele chega pro engenheiro e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, eu tô querendo lançar uma coisa nova no mercado, é um negócio de videogame, videogame. Você não vai entender ainda, você não sabe o que é. Eu falo o seguinte, ó, eu te pago mil dólares por mês e te dou ações dessa empresa nova que eu vou criar. Aí ele pensou bem e falou assim, qual que é o nome dessa empresa? Então, eu tava pensando que podia ser como se fosse um nome de ataque em japonês, assim, tipo Atari. Jogos entretenimentos limitados, mas eu preferi Atari, achei mais legal. Daí que o investimento de 500 dólares nasceu a empresa que mais cresceu na história dos Estados Unidos. Pois é, mas como é que sai uma empresa de 500 dólares pra vender milhões de dólares em jogos? Se não fosse o Pong, meu amigo, nada disso tinha acontecido. Você lembra do Pong? Era aquelas duas barrinhas ali que ficam, é tipo um jogo de ping-pong virtual, que tinha o controle, eram duas, dois negócios de volume, assim, ó, que você vai mexendo pro lado, ping-pong. Eles fizeram o primeiro protótipo desse Pong, né, e colocaram num botequinho ali da esquina, porque, gente, você quer testar um jogo? Testa na boteca. A boteca é o melhor lugar pra fazer amigos, deixar a cara pra ouvir uma radiola difícil e ficar chorando, sofrendo ali. Todo mundo desconfiado, não queria chegar perto do negócio, achou que ia quebrar, né? Mas depois que o primeiro jogou, o negócio desimbestou, entendeu? Todo mundo começou a jogar. Diz que o boteco ligou pra Atari e depois falou assim, ó, o negócio, o seu joguinho aqui parou de funcionar, você podia vir aqui dar manutenção pra gente? A hora que eles chegam lá, não tava funcionando, porque não tinha onde caber mais moeda, entendeu? O negócio lucrou muito. Então esse foi o teste que eles precisavam. Depois do sucesso do Pong, o próximo passo era montar uma linha de produção do Pong. Então você não vai acreditar, mas sabe o que eles fizeram? Eles pegaram todo mundo que tava passando na rua, assim, ó, a gente tem que fazer 100 máquinas de arcade por dia, 100 Pongs. Eles pegaram a pessoa veinha que tava passando na rua, pegaram a pessoa na agência de emprego, pegaram ex-presidiários que estavam na condicional. Então assim, virou tipo um Prison Break dentro do galpão da Atari. E todo mundo achando que o Alan era doido, né? Tipo, 100 coisas, pô, não vai dar certo, não vai conseguir. Mas né, que ele conseguiu, menino? O negócio lá, a produção foi um sucesso. E daí sucesso, né? Muitos funcionários, Atari crescendo. Vieram muitos outros arcados, muitos outros jogos, né? Pac-Man. E quando eles começaram a se popularizar, veio um pequeno probleminha, entendeu? Que a criança, o adolescente, queria ficar jogando, né? Os pais não queriam que as crianças ficassem num ambiente todo escuro, cheio de fumaça ali, né? Aquela caverninha. Mas pera aí, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Porque a venda tá caindo, porque os pais não querem deixar os meninos irem ao fliperama. O que a gente pode fazer? A gente pode levar os fliperamas pra casa deles. Eles tentaram vender essa ideia do arcade portátil pra várias empresas. Só que tô pensando, não, estranho aí, não vai vender, tá? Coisa do demônio aí, né? Não sei, não. Só que pra surpresa de todo mundo, a única loja que resolveu investir foi uma loja de materiais esportivos. Eles fizeram a encomenda de 150 mil unidades. E no Natal daquele ano, vendeu tudo. Simplesmente começou a super ascensão da Atari. E aí começaram a vir uns videogames, você já viu. E se vocês quiserem que eu conte o resto da história da Atari, falando como que ela foi pro saco, vocês comentem aí embaixo que eu faço um outro vídeo, que é uma história longa, né? Pois é, mas como é que você tá lá, querer vendo a coisa lá, e o negócio tá aqui dentro desse cartucho? Porque nessa época você entende que tem um CD, até você vai lá no Nero, Nero, nosso aplicativo novo, né? Vai lá e grava o seu CD, grava a sua ISO. Mas como é que os caras fizeram? Qual foi o trabalho que eles tiveram pra fazer isso aqui? E mais, como é que eles fizeram pra programar isso tudo aqui dentro? Você vai entender que grande parte desse processo é a mesma coisa até hoje. Só que as ferramentas mudaram e o jeito de fazer mudou um pouco. Bom, o primeiro passo de todo era a ideia do jogo, né? Que nem o Shinjiro Miyamoto fez, amou Super Mario a primeira vez, que novou com Donkey Kong. Vocês lembram? Que eu não sei se vocês sabem, mas eles diziam que esse jogo nunca ia pegar. Mas aí ele pegou um pouquinho só, né? É interessante mostrar até o primeiro rabisco do jogo do Donkey Kong. Olha aí só como é que o cara pensou na época. Bom, depois que tá definida a história, o objetivo do jogo, o que que ele vai ser, eles vão pra parte de programação desse jogo. Só que tem uma diferença de hoje, porque hoje a gente tem umas coisas que chamam Engines. O que que é o Engine? A Engine é o motor gráfico em que o jogo vai ser desenvolvido. Por exemplo, hoje eles usam muito a Unreal 4. Tem outra que chama Unity, que faz jogos pra celular. Mas nessa época, meu amigo, não tinha Engine não, entendeu? Era só zerinho e um pros caras programar o negócio todo. Como é que eles faziam? Um computador é pra compilar o código todo na mão, escrever o negócio do zero. E a outra tela era pra renderizar o que que tava acontecendo. Mas não aparecia direto, bonitinho lá, com os gráficos fofinhos, não. A primeira coisa que eles têm é um protótipo. Então, assim, eles, na verdade, vai tá um cubinho lutando contra o outro. Tipo assim, um tanto de triangulozinho atirando em mais bolinha. Então, é fazer a parte lógica desse jogo. Depois que o jogo já tá funcionando ali, é a hora de fazer todos os sprites do jogo. Ah, Renato, uma sprite eu não sei o que é. Sprite é o seguinte, ó. São as imagens com fundo transparente, ou não, né? Que eles usam pra fazer as animações e os personagens do jogo. Vamos pegar, por exemplo, o Mario do Mario World, né? São feitas todas as animações possíveis que o Mario pode fazer no jogo. Mas só que é engraçado que nessa época tinha algumas alternativas que as empresas usavam e você nem percebeu. A primeira é que eu te falei, né? Que é aquela ideia do pixel art, que eles vão colocando quadradinho por quadradinho até formar uma imagem e ficar bonito. O outro tipo é a captura de imagem. Eles criavam os personagens, vestiam as pessoas e faziam a captura de movimento. Com o fundo verde, o chroma key, que eu já falei aqui algumas vezes. Esse fundo verde fica transparente e o que sobra é só a imagem da pessoa. E pronto, você já tem pessoas de verdade lutando. É assim que fizeram Mortal Kombat. Agora lembrei, que outros jogos que você jogou que tinha essa tecnologia? Posta aí embaixo nos comentários pra você ir me ajudando. Agora o outro jeito era a imagem em 3D. E quem fazia isso muito bem, que você já vai lembrar, é a Hari. Que é a produtora do Donkey Kong Country 1, 2, 3. Que também é do Killer Instinct. Você nota que é um negócio diferenciado, né? Assim, pra época que você fala assim, meu Deus do céu, que negócio bonito. Donkey Kong... Nessa época do Donkey Kong, lá nos anos 90, já tinha tecnologia 3D. O que eles faziam? Ao invés deles desenharem ou capturarem essa imagem, eles modelavam no 3D os personagens. Com essa modelagem 3D pronta, eles animavam e faziam a mesma ideia do Mortal Kombat. Pegavam a animação, tiravam alguns frames e pronto, você já tem uma imagem pronta ali pra pôr no seu jogo. E depois disso, a gente tinha que pôr o quê? Música. Porque um joguinho não fica sem música e não vai bem sem isso. Eles tinham que tomar muito cuidado com a música, porque ela ocupava muito espaço no cartucho. Dizem, por exemplo, que aquela entrada do Sonic SEGA ocupa 80% do cartucho. Pois é, mas como é que passava do computador pra dentro desse cartucho aqui? Vamos fazer uma analogia pra você entender mais fácil. O videogame é como se fosse um cérebro. Só que é um cérebro que tomou uma porrada tão forte que ele perdeu a parte aqui da memória. Então quando você liga esse cérebro, ele não lembra de nada, porque ele não tem uma memória do que se lembrar, entendeu? Não é isso que você pensou aí, mas você entendeu. O que seria a memória desse cérebro? A gente podia pôr um cartucho, que cada vez que você trocasse esse cartucho, ia aparecer uma memória diferente. Ou um jogo diferente. Abrindo o cartucho, você tem duas coisas, ó. Você tem essa conexão embaixo, que vai fazer conectar ao cérebro, que é o videogame. E você tem essa coisinha preta aqui, tá vendo essa coisinha preta? Esse é o chip que tem toda a informação de memória e do jogo. Tudo que tem aqui é papagaiada só pra fazer esse chip conectar com o videogame, que é o cérebro, entendeu? Então o cartucho nada mais é do que uma expansão de memória pro videogame. Por exemplo, você lembra que o Nintendinho tem 8 bits? Você lembra que o Super Nintendo tem 16 bits? E essa é a memória disponível pra fazer um jogo. Por isso que um jogo vai ficando mais sofisticado do que o outro. Bom, e depois que o jogo tava testado, tava pronto, tava no chip, o que que eles faziam? Mandavam pras fábricas e você começava a se divertir, porque eles chegavam na sua casa e você ficava feliz. E triste ao mesmo tempo, porque era muito caro, né? Ó, e é terça-feira que vem a estreia do novo quadro do Nerd Show, que é o Nerd Talk Show. E pra começar vai ter uma entrevista com a Larissa Tassi, que é aquela menininha que cantou a música de Cavaleiros do Zodíaco. Você lembra? Do CDzinho. Ah, meu Deus. A entrevista, gente, tá muito boa. E vai ter sorteio de álbum... Ah, não, não sei se eu falo com vocês. Vai ter álbum assinado pra sorteio de álbum com vocês. Vocês vão ver terça que vem, 7 horas da noite, a entrevista, tá? E se você gostou do vídeo, não esquece, ó, deixa o seu like. E se você não é inscrito, inscreve no canal, meu amigo. Eu sei que você caiu aqui de paraquedas, toda terça às 19 horas e sábado às 11 da manhã tem um novo vídeo pra vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo sábado eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.